Quando uma grande abraça pareces sentir amor E ver a ver o meu serio Se a brotar como a flor Se eu puder me ver o sol Com que prazer te darei Todo o encanto do amanhã Toda luz do meu dia Todo o encanto do amanhã Toda luz do meu dia Meu amor 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 E graça lua, sinto como um rei, não tem, eu, não solteva a luta lua. E graça lua, sinto como um rei, não solteva a luta lua.